E aí galera, beleza? O vídeo de hoje vai ser como abaixar a resolução do seu Fall Guys Como baixar seu Fall Guys com mais desempenho aí, né? Pra você que possa jogar, você que tem um celular travando aí tudo aí do seu Fall Guys Então eu vou estar ajudando com uma ajudinha aqui pra você, né cara? E bem, eu não vou falar de configuração desenvolvedor, nada disso não Eu vou falar apenas de uma coisa que ajudou bastante, né? A deixar meu Fall Guys fluido Antes, quando eu abria Fall Guys, né? Deixava naquela parte do menuzinho assim, não sei se você sabe, né? Bem, ficava em volta de 40 FPS, né cara? Ficava Vai ter até uma imagem passando pra vocês aí, eu acho Uma imagem aí, não sei se eu vou colocar Mas provavelmente eu vou ter aí, né? Ela ficava em volta de 40 FPS E na hora que o jogo começava, tipo, os mapinhas lá de começar a jogar os mapas O jogo ele ficava em volta de 20 FPS, entendeu? Aí travava muito Na hora de começar o jogo, jogar nos mapas começava a travar muito Mas, né? Com esses dois apps aqui, que eu vou deixar o link aí nos comentários fixado pra vocês Pra vocês abaixar tudinho Na verdade, esse aqui eu não vou deixar, tá? Porque esse aqui, basicamente, você já pode encontrar ele na Play Store aí, tá ligado? Você pode encontrar esse aplicativo na Play Store Pode abaixar por aí mesmo E fazer todo o procedimento que eu vou ensinar aqui pra vocês, né cara? Então, vamos lá, né mano? Primeiramente, vocês vão abaixar o jogo aqui na Play Store, né? Coisa fácil assim, ó Vem aqui e tal Pesquisa, é... Sim Pesquisa aqui esse PP, mano Abaixou ele, galera? Beleza, eu vou abrir aqui o app Né? E bem, o meu já tá configurado, né? Tudo já, é claro Mas eu vou ensinar pra vocês passo a passo aqui Primeiro Vão vir aqui no pareamento Né? Vocês vão vir aqui Opção desenvolvedor Se eu vou chegar aqui embaixo Na opção desenvolvedor, galera E se eu vou ativar Eu não sei se vai ter essas opções pra vocês, tá ligado? Mas se tiver, você ativa Essa aqui, ó Pera aí Calma aí Deixa eu até ativar um negócio aqui, mano Mostrar toques Pronto Aí vocês ativam Essa opção aqui se tiver necessário pra vocês Essas duas aqui, né cara? E essa aqui Deposição USB Depois tem aí na Deposição Wi-Fi Clica aqui, né cara? Eu vou tá assistindo aqui umas coisas aqui Porque eu não posso mostrar pra vocês, né? E aí vocês vão no parear O dispositivo com o código de pareamento, né? Vocês vão vir aqui exatamente aqui Vocês vão clicar aqui, né? Agora vocês vão Basicamente colocar o código de pareamento por Wi-Fi Vocês vão colocar o código Aqui na notificaçãozinha, ó Que apareceu aqui em cima Vocês vão colocar o código Após colocar o código Dá tudo certinho Vocês vão fechar aqui Né? Vocês vão fechar aqui, né cara? Fechamos Deixa em segundo plano, né? Aí vocês vão ver aqui no X-Look de novo Né? Agora vocês vão fechar aqui E vão aplicar em começar Aplicar em começar Ele vai começar a carregar aqui, ó E vai mostrar isso aqui Quando eu mostrar isso aqui, galera Significa que funcionou, ó Mostrou Agora vocês vão clicar aqui em aplicativo atualizado Vocês vão colocar pra, tipo Vai tá assim Vocês vão colocar pra habilitar Beleza Após fazer isso Você pode fechar aqui em segundo plano, né cara? Mas Não desativa lá A depurção USB, tá? Não precisa Não desativa lá ainda Calma aí Vocês vão vir aqui Agora vocês vão Vem aqui nesse app, né cara? Abriu ele Vem aqui Nessas configurações Né? E caso o seu celular Não seja tipo Um Android 14 Android 13 Muito alto Você pode tá abaixando isso aqui, tá? Isso aqui, galera Ajuda muito O seu jogo ficar Melhor Eu claramente não vou poder mostrar pra vocês, né? Porque infelizmente o meu celular é um Android 14 E aí eu não posso instalar o aplicativo, ó Eu não consigo, né? Instalar o aplicativo, ó Aplicativo, né? Compartitivo Basicamente não dá pra instalar Mas se você lá for Baixo aqui, talvez dê pra instalar E aí você coloca, sei lá 60 FPS Talvez 10 FPS Ou 120 FPS Né? Dependendo se o celular suporta isso, né? E aí você coloca lá no máximo, né? Vai ter uma opçãozinha lá no máximo Você coloca lá e pronto E agora Vamos aqui pra opção que interessa Né? Essas duas opções são muito boas Mas infelizmente eu não posso usar essa aqui Então a única que eu vou ter que mostrar Que ajudou bastante o meu jogo Foi essa aqui, né, cara? Pelo menos ela ajudou bastante Que é a resolução do seu telefone, né? Tipo, a resolução da sua tela Você vai meio que diminuir ela A minha, né? É padrão, ó Nem tem uma coisa Decore isso, tá? Se você, sei lá Mudar alguma coisa aqui Aí você, ah Tipo, ah Eu quero mudar Eu quero deixar padrão, né? Como é que tava antes Então você coloca do jeito que tava antes Deu? Mas você só Basicamente Você só muda a primeira, tá? Não precisa mexer em nada aqui atrás não, tá? Só muda a primeirazinha assim Então vamos lá Pra isso Eu vou desenvolver aqui agora Né? A minha padrão é 1080p Eu vou colocar Você pode tá colocando 720p Ou 540p Ou 640p Eu Quando eu vou jogar um Fall Flat Não, um Fall Flat não Fale errado aqui Lá no jogo Fall Guys Eu costumo colocar no 640 Mas Eu recomendo você colocar No máximo No máximo Até 540 Não coloque em 360 Porque esse celular vai bugar Tipo Ele vai bugar completamente Mas A tela dele vai ficar um pouco menor Tipo Eu vou tentar mostrar vocês aqui agora Aqui, ó Vou colocar nos 540p Tá vendo, ó? Ó Os app aqui, ó Eles ficaram grande, ó Tá vendo? Ficou tudo zoado assim, tá vendo? Ficou meu zoado, né? Então Eu prefiro jogar tipo No 640p Ó Já dá uma arrumadinha, né? Olha Não fica Já não fica tão zoado, né? Como a gente tava Mas Aí se você escolhe Eu escolho no máximo Você jogar no 540p Tá, no máximo E tipo Ah, mãe Mas o que acontece Se você colocar no 360p Vai ficar Só que ela vai ficar Tipo Mais bugada ainda E talvez até menor Tipo Essa telinha que você tá vendo aqui, ó Ela vai diminuir Entendeu? Ela vai diminuir Aí fica meio Essas partezinhas meio aqui, ó Borrada pra cá Borrada pra cá Vai ficar meio preto Vai ficar preto, né? E aí Basicamente Vai ficar menor A tela Então Eu já comecei a fazer isso, né? Cara E aí Vai estar ajudando muito Seu jogo vai estar Dando um FPS bom, né? Após que eu fiz Após eu fazer isso Basicamente no meu menu Do jogo Ele ficou com 60 FPS Ele ficou com 60 FPS Em volta Ele ficou com 58 E 60 FPS E no jogo Quando eu comecei a jogar O FPS Ele ficou entre 50 E entre 80 Ele ficou Né? 50 e 50 Eu até Opa Desculpei Que eu até falei errado Eu falei 50 e 80 Mas na verdade É 50 E entre 30 Ele ficou, né? Ele ficou entre 50 e 30 Até que deu pra jogar, mano Tipo No começo assim Ele dá uma lagada mesmo Mas depois Com o tempo Assim você vai passando de Nia Ficando com pouca gente no jogo, né? Vai melhorando o desempenho também Vai melhorando E outra coisa A câmerazinha do seu personagem Quando você começa a olhar Tipo Pra frente O jogo trava Mas quando você começa a olhar Pra baixo Assim Olhando a câmera pra baixo O seu jogo Ele fica mais leve Ele fica mais Fluido, sabe? Então É tipo isso, né? Ele fica mais fluido Só dando essa dica pra vocês aí, né? Pra vocês dar uma Tipo Uma aliviada assim Na FPS de vocês Né? Então Basicamente é isso, né, galera? Me desculpe por ter falado Uma coisa errada aí Uma coisa assim Mas é porque De vez em quando, né? Dá um probleminha de dicção aqui Mas Esse foi aqui o app, né? Claro Vou deixar aí pra votar Esse aqui você pode baixar na pré-história Esse aqui eu vou deixar o link No comentário fixado Pra você estar baixando aí Tudo de uma beleza Então Deixe seu like aí Que é no canal Ative o sininho Pra não estar perdendo Nenhuma educação E até a próxima Fui